O Yunis Marcon diz, ele foi morar nos Estados Unidos, mas precisamente em Los Angeles, e lá ele só comeu lixo, zoou tudo Renato. Estados Unidos, pessoal, é muito louco, por exemplo, eu tenho uma teoria para os Estados Unidos que eu sempre falo com meus amigos. Lá é um lugar fera se você quiser fazer dieta, porque você encontra um monte de coisa sem sal, para você quantificar a quantidade de sal, um monte de coisa com baixo teor de gordura, um monte de coisa de alimento gostoso, saudável, sem glúten, mas cara, o que você encontra de porcaria é assim. A porcaria é barata, você compra 5 dólares, você compra 2 lanches de fast food, só que com, para você comer um arroz e frango, você vai gastar 10, é o dobro, a economia americana empurra você para comer tranqueira, então é bem difícil. Nossa, aquelas bolachas gigantonas, e tudo lá é big size, né? É tudo oversize, tudo oversize. É bom, por exemplo, aqui o pacotinho de bolacha é assim, lá vem 4. Não, vem 4 e 5 vezes o recheio, mais aqui assim, o recheio aumentando. O pacote salgadinho, cara, é desse tamanho, parece daquelas distribuidoras, quando eu ia quando criança para comprar. E barato, tipo, é 3 dólares. Barato, não, não, comida junk food lá é muito barato. De biscoito aqui, de bolacha. E a bolacha. Então, aí ele falou que só comeu lixo, zoou tudo, quase fui, voltou e perdeu 26 quilos em 9 meses de treino e musculação. Estou na dieta já, está enchendo o saco, porque não chego nos 78 quilos de novo. O que fazer para secar esses últimos 5 quilos? Aumenta a cardio. Se você já chegou no limite da sua dieta, para de comer cada vez menos, porque você vai começar a ter risco de compulsão alimentar, ou você pode comprometer a tua massa muscular através de um balanço nitrogenado negativo. Ou seja, não positivo. Negativo não, não positivo. Ou seja, você não ter uma taxa de ingestão de proteína adequada. O que você faz? Aumenta o gasto calórico. Lembra? O déficit calórico é uma relação do seu consumo versus o seu gasto. Se o seu consumo já está muito baixo, não é para baixar mais, é para aumentar o gasto calórico. Ó, minha taxa de metabolismo basal é de 1.500 calorias. Uma mulher, por exemplo, 1.500 calorias. Eu estou comendo 1.000. Vou comer 600? Lógico que não. Mantenha essas 1.000 e aumenta o cardio. Aumenta o cardio. Um cardio poderoso, simulador de escada. Porque ele tem um gasto calórico absurdo. É incomparável. Incomparável. 30 minutos de escada com 45 minutos de esteira. Escada gasta muito mais. Num tempo menor gasta muito mais. Renato, eu não aguento fazer escada. Calma. Começa com 5 minutos. Depois aumenta para 10, para 15. Até você chegar em uma hora de escada. Nossa, a primeira vez que eu fiz 45 minutos de escada... O coração vem aqui, né? Na garganta. Mas você desce ali e você fala, cara, eu não acredito. Eu não acredito. Você fica chateado contigo mesmo. Você fala assim, nossa, eu sou idoso.